Música Porque da abundância do coração é que a boca fala Nós não temos tempo para ler Marcos capítulo 7 Versículos 21 a 23 A respeito do conteúdo do coração O que foi que fez Isaia se sentir arruinado Era o conteúdo do coração dele A imoralidade, a lasciva, a corrupção Roubo, assassinato Tudo, tudo isso está lá dentro Então ele estava angustiado Porque os serafins estavam celebrando E pregando o evangelho da santidade de Deus para ele E então o Senhor Então o Senhor pede para ele agora Ministrar a graça para Isaías A misericórdia Siga ministro Pelo fogo Ai Agora Depois que ele toca os lábios Toca a boca Agora O pecado é removido Aquele que estava arruinado Acabado Liquidado Agora Ele pode ouvir Deus Aquilo que foi discutido lá dentro Siga o ministro Passo a passo Porque Eu quero entrar no assunto Da purificação da igreja Eu já estou entrando lá Significando Quando aquele sacrifício quente do altar O sacrifício quente do altar Toca a boca dele Ele essencialmente purificou o coração dele Limpou o coração dele Siga o ministro Então Os serafins estavam celebrando O que? Porque da abundância do coração deles Eles estavam adorando o Senhor Aleluia O que saia da boca dos serafins É o que estava no coração Adoração Santo Santo Três vezes santo É isso que estava no coração dos serafins É o Senhor dos exércitos Então olha isso agora Mas quando Isaías é perdoado A purificação do pecado Ele se arrependeu lá Ele foi confrontado com a terrível santidade de Deus Na posição do trono Então ele pôde ver a pecaminosidade do pecado A pecaminosidade do homem Por causa de Adão A pecaminosidade de Isaías Também por associação Também por associação Porque ele falou do povo do qual ele veio Então agora O Senhor agora purifica o pecado Agora Agora ele pode ouvir Deus E o que ele ouve A quem enviaremos Quem irá por nós Então ele Ele diz cheio de entusiasmo Senhor eu estou aqui Me envia Em outras palavras Ele está dizendo Você não pode servir Deus Esta geração não pode servir a Deus É isso que ele está dizendo A menos Que vocês Caiam pelo peso da pecaminosidade do pecado A menos Que vocês sejam confrontados Com a feiura do pecado Oh sim E então Agora Ele pode ouvir Agora ele pode ouvir Deus E então se arrepender E abandonar o pecado E então ele diz Agora Ele responde Ele ouve Deus Ele é capaz Ele é capaz de ouvir Deus E de falar com Deus Diante do trono Rei Mas ele estava liquidado Ele estava arruinado E então ele diz Pelo fogo Que ninguém pode servir a Deus A não ser que sejam participantes Do fogo purificador Do sacrifício Do sangue de Jesus Deixe-me colocar melhor Sigam-me agora Eu disse que não pode Então o que acontece Posso explicar Por que eles não podem servir o Senhor Eu vou explicar Eu vou explicar Todos Foquem em mim Eu vou ficar de pé aqui em cima E deixe-me explicar O que ele quer dizer agora Não se preocupe Foque em mim agora Por que eles dizem Que eles não podem Exceto se eles se arrependerem É por causa do seguinte Pare de escrever E foque em mim E ouça Por que A razão pela qual a nuvem veio É por causa disto Uma geração Pegou a graça E tentaram Tirar a justiça de Deus da graça Deixe-me explicar para vocês Ouça isso agora Não escreva A graça de Deus Era para dar justiça Para a igreja Então vamos começar Em outras palavras Incrustada no centro Da graça de Deus E está a justiça de Deus Foca, foca aqui A graça de Deus Sem justiça É outra religião Vocês da América Isto é para vocês Vocês na Europa Isto é para vocês Este mundo pós-moderno Austrália, Nova Zelândia Ele está dizendo Que esta geração Pegou a graça E focaram na justificação Vocês já entenderam, né? Obrigado Justificação Que porque Jesus foi para a cruz Agora tudo ficou bem Eu tenho notícias Novidades para vocês Deus Ainda é santo, santo, santo Três vezes A graça Deveria Deveria imputar justiça em vocês Dar a justiça de Deus para vocês E esta geração Esta igreja Minisaias curtas Calças justas Os jovens dormem Uns com os outros Falsos profetas estão pregando lá Tudo o que eles fazem Homossexualismo Lesbianismo Cobrando dinheiro na porta Vem pelo sangue Venham comprar o sangue Venham comprar o sangue Ele está dizendo Que você só pode fazer isso Quando você pega a graça E você tira a justiça E joga pela janela Quando você chega em Apocalipse 19 Então eu disse Linho finíssimo Resplandecente e puro Tem que ser dada a igreja Para ela entrar Foi dado para a igreja entrar Isso é a justiça Mas eles dizem Não se preocupem com isso É o Antigo Testamento Não a graça agora é suficiente Ele está dizendo E quanto ao esforço O esforço Porque ele diz Façam todo o esforço América Eu tenho notícias A Bíblia diz Façam todo o esforço Para viver em paz Com todos E serem santos Sem a qual Vocês não podem ver o Senhor Aí está A graça A graça Que vocês celebram Até mesmo aqui em Nairobi Sem a justiça É outro evangelho Não é o mesmo evangelho novamente Porque Eu li Como que Isaías Teve que ser purificado O pecado Teve que ser purgado dele Para que ele pudesse servir O Deus que é Três vezes santo Santo, santo, santo Ouça isto Ele diz Quem alertou vocês Raça de víboras Mostre frutos Dignos de arrependimento E isto é a justiça Quando Jesus foi para a cruz Nunca Nunca ele teve a intenção De que agora Ele iria recompensar Uma pecaminosidade contínua na igreja Então este pecado Que vocês veem na igreja Eles não vão subir Eles não vão subir Eles não vão entrar Até que eles se arrependam Sigam-me Ele está dizendo A justiça Deveria ser uma recompensa Para uma igreja que se arrependeu Como Isaías Assim como Isaías Se arrependeu Esta posição Oh sim Hoje nós nos encontramos Nunca mais Vocês vão excluir a santidade da graça de Jesus E ele está dizendo A justiça De Deus Que você vê Incrustada na graça de Jesus Deveria ser um dom Um presente Para uma igreja arrependida Assim como Isaías Recebeu a graça E ele diz Eu os batizo com água Para o perdão dos pecados Mas vem outro após mim Que vem com fogo Eu quero andar bem devagar Nesta jornada Como você Como você adora Diante da nuvem Hebreus 12, 29 Ei 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 Uma conversa direta Certo Hebreus 12, 29 O momento da verdade chegou Ele diz o seguinte Porque o nosso Deus É um fogo consumidor Levítico 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 Cheio de brasas do altar Ele pegará o incensário Cheio de brasas do altar Que está perante o Senhor E dois punhados De incenso aromático Em pó E os levará para trás do véu Malaquias 3.2 Então vou explicar tudo Malaquias 3.2 Ele diz Ele diz Mas quem suportará O dia da sua vinda Quem ficará de pé Quando ele aparecer Porque ele será como o fogo do ourives E como o sabão dos lavandeiros E ele se assentará Como refinador e purificador de prata Ouça Naqueles dias Até mesmo hoje Pessoas que trabalham com metais preciosos Eles usaram Eles usaram Eles usam fogo Para purificar É um fogo tremendo E então as impurezas Separam Então eles jogam fora Foi por isso que Isaías passou Foi por este processo O arrependimento O arrependimento Que esta igreja Para que a igreja desta geração Ela tem que passar Ela tem que passar por este processo Para entrar na eternidade Purificação pelo fogo O lavar dos seus pecados Lavando os pecados Purificando seus corações Pela santificação Então agora Vocês entendem Que este é o mesmo processo Que o Senhor deseja Que todos os cristãos aqui hoje Passem Ele diz Que é o desejo de Deus Que todas as pessoas Sejam santificadas Por que? Para que elas possam ver Deus Aleluia Santificação É essencialmente É essencialmente Aquilo pelo qual Isaías está passando aqui E é isto que a igreja Deste tempo presente Precisa Siga o ministro Para ser consagrado Para ser separado Como Isaías Foi separado Para ser separado Como Isaías Foi separado Separados Do pecado deste mundo Foi por isto Que Isaías passou A brasa quente A purificação do pecado Dos seus lábios E do seu coração É uma profecia De que foi sangue de Jesus Que foi pego do altar E o purificou O processo de purificação A santificação Separação O Senhor agora Ele agora está perguntando Para esta igreja Para que vocês sejam Santificados Pelo glorioso sangue de Jesus E o fogo do Espírito Santo E que agora Vocês possam ser separados Prontos para servi-lo E também entrar Vamos olhar a santificação Agora Mateus 12 Mateus 12, 33 1 Coríntios 1, versículo 30 Mateus 12, 33 3, 37 Mateus 12, 33 3, 37 Ele diz Mateus 12 Considerem uma árvore boa Que dá bom fruto Uma árvore ruim Dá fruto ruim Porque uma árvore é reconhecida Por seu fruto Vocês raça de víboras Como que vocês que são maus Podem dizer coisas boas Pois Daquilo que está cheio O coração A boca fala O homem bom Do seu bom tesouro Tira coisas boas E o homem mau Do seu mal tesouro Tira coisas más Mas Eu lhes digo E ele diz Mas eu lhes digo Que no dia do juízo Os homens haverão De dar conta De toda a palavra Inútil Que tiverem falado 1 Coríntios capítulo 1 Versículo 30 Então vou explicar Tudo para vocês Aleluia Ele diz 1 Coríntios 1 Versículo 30 Ele diz Mas Mas é por causa dele Que vocês estão em Cristo Que se tornou para nós Sabedoria de Deus Isto é Nossa justiça Santidade Redenção E santificação Aleluia Ele está dizendo Ele está dizendo Que a santificação É necessário E somente o Messias Santifica a igreja Somente o sangue De Jesus Santifica a igreja Tudo que eu fiz É levar vocês Para o santificador Segura um pouco Siga o ministro Tudo que eu fiz Até agora É levar vocês Ao santificador E ele está dizendo Que Jesus Que Jesus É o santificador E o sangue De Jesus É o instrumento Para a santificação Então diga-me Quem foi que Isaías Viu Aleluia Aleluia Quem que Isaías Viu Vamos a João 12 141 Hoje eu estou pedindo Que Hoje eu quero que Todos me sigam Não vai ser fácil Hoje Segura Hoje Aleluia Eu simplesmente Estou levando Vocês Ao santificador E o sangue Que santificou Isaías E o sangue Que santificou Isaías Então Então Quem foi Que Isaías Viu Aleluia Isaías 53 Novamente estou lendo João 12 41 Por favor Isaías disse isso Porque ele viu Jesus na sua glória E falou dele Oh sim Passo a passo Sigam-me Porque é uma longa jornada É importante Desmantelar Este abuso Da graça Então sigam-me Aqui Tem que ser destruído Este abuso Da graça De que alguém Nasceu de novo E continua Em pecado Este é o assunto Que o senhor Está abordando Hoje Nasce de novo E continua Em pecado Por que? Porque nós não podemos Continuar no pecado Para sempre Em um ponto A geração Tem que traçar Uma linha E ser purificada Santificada Santa E servir a Deus Vamos continuar Hebreus capítulo 10 Versículo 10 Eu lhes digo Hebreus 10, 10 Então ele diz Então ele diz Ele diz Aleluia Pelo cumprimento Desta vontade Fomos santificados Por meio Do sacrifício De Jesus Uma vez Por todas Oferecido Vamos começar No versículo 9 Em outras versões Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Que nos santifica Para sempre Mas Será que isto agora Significa Que quando você nasce De novo Você é santificado Para sempre Não tem mais Que se esforçar Agora Você está indo Para o céu E quanto A escritura Que diz Desenvolvei A vossa salvação Desenvolva Trabalhe Na sua salvação Com temor E tremor Eu realmente Estou fazendo Uma coisa difícil Mas não se preocupem Não Essa geração Não pode continuar Abusando da graça Onde os cultos Da igreja Nas vigílias Dos jovens É um lugar De pecado Sexual Em um ponto Uma geração Se levanta E diz Basta Vamos continuar Como que ele Santifica Creiam-me Eu vou fazer Bem fácil Para vocês Nos próximos minutos Porque é melhor Para a igreja Amadurecer Levíticos Capítulo 11 Como que ele Santifica Levítico Levítico 11 Versículo 44 Ele diz Levítico 11 44 Porque eu sou o Senhor Seu Deus Consagrem-se Consagrem-se E sejam santos Porque eu sou o Santo Não se tornem impuros Com qualquer animal Que se move no chão Então o Senhor Então o Senhor Realmente está Chamando Uma geração Para ser Santificado Estão fazendo As situações De vocês Melhor ou pior Porque hoje Realmente Eu estou Juntando tudo Mas ele está Dizendo Que ele pode Chamar uma geração Para ser Santificada Deste jeito Ou sim E se eu Ouvi bem O que ele disse Ele está Chamando Todo mundo Para ser Santo Por quê? Por causa Do tempo Nessa geração É por isso Que eu li Levítico 1144 Então Nenhum animal E isto é Para os sacerdotes Para os pastores Ei Agora nós entramos Na purificação E ele diz Pelo sangue De Jesus Por confrontar Os seus pecados Por serem Quebrados Quebrantados Pelos seus pecados Dizendo Permitindo Ao Senhor Para agora Vir e purificar Vocês Ele diz Que pode haver um chamado Para o povo Ser santificado Especialmente Quando os degraus A escada Desceu Por quê? Para que Jesus Não seja Envergonhado Novamente Sim Então agora Nós chegamos Em um lugar Onde o santificador É Jesus E agora Ele está Chamando Essa geração Para se submeter A purificação A purificação Por causa do tempo Dos degraus A escada Desceu O Messias Já foi Para a cruz Humilhado Mas ele não está Voltando Para pregar O evangelho Mas se vocês Não forem Santificados Ele será Humilhado Uma segunda vez Então Essa geração Agora Foi chamada Para ser Santificada Mas siga O ministro Mas hoje Eu estou Estreitando Mas é bom Para vocês Êxodo Capítulo 13 Somente Um versículo Aleluia O versículo 2 Consagre a mim Todos os primogênitos O primeiro filho Israelita Me pertence Não somente Dos homens Então o senhor Está chamando Os primogênitos Hoje está apertado Oh sim Ele está dizendo Ele pode chamar Uma geração E ele já chamou Essa geração Para ser Santificada Porque a nuvem Está aqui Vejam Mas ele pode Chamar você Também Como uma pessoa Para ser Santificada Sozinho Sem vir Com um grupo Individualmente Eu acho Que nós estamos Chegando lá Então ninguém Vai escapar Da santificação O que foi Que você Viu Meu filho Eu vi a temível Nuvem de Deus Sobre este campo Meu senhor Porque ele diz Porque ele diz Que a nuvem Veio aqui Aleluia Vamos celebrar A Jesus Porque eu disse Se você ver Grite para que os outros Também possam ver Obrigado Ele já registrou Mas vamos continuar Nesta jornada Hoje está apertado Assim Apertado Estreito Por que? Porque os jovens Vocês tem que entender Que em um ponto Uma geração Tem que rejeitar O pecado E não tem outro caminho Exceto o sangue De Jesus E para submeter Vamos Vamos continuar Santificação Consagração Separação É disso Que ele está falando Aqui Para que Jesus Possa ter uma noiva Ele diz Mateus 5,48 5,48 Portanto Sede perfeitos Sede santos Porque o vosso Pai Celeste É perfeito E santo Então Posso agora Resumir tudo Para vocês O que é que ele está dizendo Desde que nós Começamos Na purificação Vamos resumir Isto Ele está dizendo Todos foquem nisto Não escreve nada Porque agora Eu vou resumir Que quando o Senhor Criou a igreja O homem Ele criou a humanidade A igreja Eu queria Quando o Senhor Criou a igreja A igreja A humanidade Adão e Eva Se você lê Se você lê Gênesis 1,26 e 27 Ele diz Que ele o criou A imagem e semelhança de Deus Olha isto A imagem e semelhança de Deus Ele o criou Os dois Significando Adoração perfeita Obediência Justiça Santidade De antes da queda Antes Siga aqui Então ele diz Que depois da queda Então Vocês tem Gênesis de 14 a 19 Fiquem Fiquem junto comigo Por favor Fiquem comigo Meus filhos e filhas Ele está dizendo Que em Gênesis 1,26 e 27 Perfeitamente Que em Gênesis 1,26 e 27 Ele os criou Perfeitamente Santificados Significando Eles agora Sendo santificados Estavam servindo Ao propósito Para o qual Eles foram criados Eles não precisavam De redenção Porque agora Eles estavam Obedecendo a Deus Eles eram santos Em Gênesis 3,8 Ele diz que eles andavam Com Deus Como Enoque andava Com Deus Eles eram justos Mas quando eles caíram Olha agora Essa condição Eles caíram A disfunção Gênesis 3,14 e 19 Gênesis 3,14 e 19 Você vai suar Vai trabalhar no chão Agora Vocês tem que forçá-los A adorar em santidade Eu estou vendo Por que o Deus Criou a igreja Para adorá-lo Em santidade Em espírito Em verdade Mas ele está dizendo Gênesis 1 26 e 27 Ele está dizendo Eles estão obedecendo Eles são obedientes A Deus Eles são justos E santos Antes disso Antes da queda Então você vai A Gênesis 1,31 Até o universo Era perfeito Foque em mim agora Ei Por favor foque Eu quero entregar Isso para vocês Ele está dizendo Até mesmo o universo Até o universo Era perfeito Porque Deus disse Que tudo que ele Ele viu E era tudo bom Muito bom Era muito bom E ele está dizendo Que o homem Que ele criou Era a imagem De Deus A santidade De Deus A justiça De Deus Ele era perfeito Mas depois da queda Então a disfunção Até mesmo a adoração Foi corrompida E então ele diz Isaías aparece naquela condição Diante do Senhor Diante do Senhor E então ele sente o peso do pecado Então ele está purificando Esta geração Aqui E está santificando vocês Pelo arrependimento E abandono do pecado E se preparando Para subir Mas olha agora Até mesmo a terra Esta terra Este mundo caído Ele diz Este velho mundo Também vai ser incendiado Vai ser santificado Aleluia Porque ele os criou Perfeitamente Mas agora Vocês estão indo Para a presença De Deus A nuvem veio Ele registrou Está bem aqui Foi na presença De Deus Que eu dei Aquela profecia Se você ouvir A profecia Ele vem duas vezes Ouça Ouça A nuvem está repousando No topo Na coroa Da sua cabeça Então vocês estão adorando Na presença De Deus Aqueles que simplesmente Viram O propiciatório Onde Deus repousa Eles morreram Usar Os felisteus Só de olhar Para o propiciatório E ele está dizendo Mas o reino Para o qual Vocês estão indo A presença de Deus Está vindo Então até mesmo A terra Tem que ser santificada Hoje está bem apertado Mas é muito bom Então não há escolha Esta geração tem que se arrepender E abandonar o pecado Ele diz Somente então Vocês podem ser purificados E ver o reino de Deus Porque ele está dizendo O abuso da graça Tem que terminar hoje Ele chamou todos A hora da santificação Agora Para a purificação Agora Povo abençoado Vocês precisam se arrepender E apartar-se do pecado Porque Quando a presença do Senhor Se manifesta Quando a presença do Senhor Vem O pecado Aparece E então declara Que o altar do Senhor É terra santa Agora A profecia A profecia A profecia A profecia De 1º de novembro 2006 A primeira parte Já está acontecendo Já está acontecendo Já está acontecendo Porque ele foi por todo o globo E ele foi a Trinidade e Tobago E vocês ouviram E vocês ouviram A glória desceu E repousou na minha testa Significando Ele agora tocou a minha testa A segunda parte A segunda parte É o anúncio Feito pelos anéis De casamento Este é o evento real Das bodas do Cordeiro de Deus Esta segunda parte Está prestes a acontecer A outra profecia 15 de janeiro 2017 Já foram baixados Então A primeira parte Também já se cumpriu Mas então A parte em que a igreja Era levantada E subia os degraus Está prestes a acontecer A entrada real Da igreja A profecia De 29 de julho De 2009 Em Joanesburgo Na África do Sul Onde O derramamento De sangue No mundo árabe E então A igreja que eu vi Diante do trono Adorando o Senhor A primeira parte Já está acontecendo A segunda parte Da igreja Diante do trono E adorando Com vestes gloriosas Está prestes a acontecer E ele está dizendo Que lindo Finíssimo Resplandecente E limpo Foi dado a você De graça E é por isso A conversa Que eu estava tendo aqui Por que Vocês simplesmente Pegam a graça E abandonam a justiça E abandonam a justiça Entretanto A justiça São as vestes Significando Até mesmo o maná Quando ele fez Descer o maná Chover Quando ele fez Chover o maná Vocês tiveram Que ir E pegá-lo Vocês têm Um papel Nisso Vocês podem Se submeter Hoje Ao arrependimento E o abandono Rejeição Do pecado E toda Esta cidade Verá Uma enorme Explosão De avivamento O avivamento De arrependimento E justiça E ele está dizendo Cuidado Com a justiça Justificação De que Não Você não precisa Se preocupar Ele diz Não Vocês têm Um papel E é por isso Que as virgens Tolas Não entraram Aleluia E o lindo Filíssimo É santidade Justiça E ele está Dizendo Os eventos Pelos quais Isaías Passou Diante Do trono É a realização É a convicção De que você É pecaminoso Você precisa De arrependimento Precisa De misericórdia Perdão A dor Pelo pecado Por que? Agora vocês podem ver Que Isaías Entendeu O custo O preço O preço A dor Do pecado Que Jesus levou Em outras palavras A letalidade Do pecado A não ser Que esta cidade Esta geração Perceba Quão mortal É o pecado E o preço O que custou A Deus Dar o seu único Filho Unigênito O preço Eles nunca Serão Santificados Se não Entenderem Isto Eles nunca Serão Consagrados Novamente A não ser Que vocês Sintam A dor Do pecado E que ele Trouxe O filho Do Deus Vivo Para descer Aqui E morrer Por vocês Se você Não entender Isso Você estará Sempre na Complacência Do pecado Se não entender Se não entender A dor Do pecado E o preço Pago Para tirar O pecado Não vai Sair do pecado Por isso Ele diz Trabalhe Na sua Salvação Desenvolva Sua salvação Com temor E tremor E tremor E ele está Dizendo Que as vestes De justiça É de graça Mas vocês Têm que Mantê-las Limpa Limpas Aleluia Eu estou resumindo Agora Para terminar Para vocês Todos Têm que se Submeter A santificação Jesus Está pronto A nuvem Já repousou Na coroa Da cabeça E a luz Já foi dada A todo mundo A luz Tocou A minha face A nuvem Repousou Mas agora Ele está Reunindo Convocando Uma geração Para a purificação Como você vê No livro De segunda Coríntios Capítulo 6 De 14 A 18 E também Levítico Capítulo 10 Versículo 10 Onde ele diz Vamos separar O que é santo 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 Daquilo que é Impuro Que é sujo Grupo de adoração Como vocês Podem adorar Em pecado Sexual Vamos nos Separar Para o Senhor O Messias Está vindo A primeira Parte Já se cumpriu A segunda Parte Está prestes A acontecer O que as alianças Os anéis de casamento Estão anunciando Povo abençoado A santificação Vocês se lembram Como foi que Sodoma E Gomorra Foi santificada E então Mas esta geração Foi chamada Ao arrependimento Porque este mesmo Pecado Está aqui O homossexualismo Está sobre toda Esta cidade No mundo Mas o pecado Maior É o que os pastores Estão fazendo No púlpido Falhando Em conduzir As ovelhas Para a justiça De Deus Do Senhor O Messias O Messias Está vindo Eu vi o céu Aberto Eu vi os degraus Do céu Eu vi o Messias Vire Eu também vi A igreja A igreja A igreja ir Abandonem A porta E se das mentiras Enganos Nesta geração Falsas profecias Eu li-la Eu li-la Malícia Calúnia Deboche Imoralidade Impiedade Sem o poder Para que eles possam Escolher a justiça E a santidade Poderoso Pai Abençoa-os Enquanto eles andam em justiça Abençoe suas casas Seus filhos As suas vidas No poderoso nome De Jesus Amém Então ouça-me Povo abençoado Agora Vocês sabem Que o Senhor Pôs vocês de volta Ele colocou De volta Do lugar Onde vocês São úteis Para Ele Quando agora Eles podem usar Vocês Como instrumento De adoração Por causa Do serviço Por causa Da santificação E agora Vocês sabem Que quando o Senhor Lava vocês Vocês não Voltam atrás Vocês andam Para a frente E nesta cidade Vocês fazem Isso demais Mas agora Em um ponto Vocês tem que parar Porque a primeira parte De cada uma Destas profecias Já se cumpriu E a segunda parte Está prestes A se cumprir Espere Confie no Senhor Porque Ele diz Que vocês Foram levados De volta Ao propósito Para o qual Vocês foram criados Prontos para ir E encontrar O seu Criador E adorar Ele disse Ele disse Que o título É encontrar O seu Criador E adorar Por que? É isso que a consagração Faz Purificação de pecado Vamos limpar Vamos limpar O pecado Da igreja Para que um dia Vocês possam ser Aquele povo Que eu vi Subindo lá O que? O que? Tchau, tchau.